Terceira Guerra Mundial, descrita na Bíblia A Terceira Guerra Mundial é bíblica, apesar da maioria teológica até hoje haver ignorado essa realidade, não crendo que o princípio de dores da grande tribulação pregado por Jesus será esse grande conflito. O cumprimento dessa profecia, sem dúvida, será uma grande surpresa, não só para o mundo ímpio, mas também para a última geração da igreja. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. São Mateus 24, 7, 8 Por incrível que pareça, a maioria dos cristãos não creem na Bíblia, pois não aceitam de maneira alguma a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. Afirmam eles que, se ela viesse a acontecer, o mundo seria totalmente destruído, e não se cumpririam todas as profecias determinadas para a grande tribulação. Mas a Terceira Guerra Mundial não será de aniquilação da terra, e sim de assolação dela, e pano de fundo para o início da grande tribulação. Portanto, não devemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas, velando sempre pela sua palavra para cumpri-las nos mínimos detalhes. Isaías 55, 11 Os quatro períodos da grande tribulação Os livros da Bíblia que nos mostram a ordem completa da grande tribulação são Gênesis, Daniel e o Apocalipse. Estes três livros mostram claramente que a grande tribulação é formada por um conjunto de quatro períodos, distintos de tempos de uma aflição, tal qual nunca houve desde o princípio da criação até agora, e nem tão pouco há de haver. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual, desde que as nações existem, até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo, serão salvos todos aqueles que se acharem escritos no livro. Daniel 12, 1 Por que então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente? Nem jamais será. São Mateus 24, 21 São Lucas 21, 10, 28 O primeiro período inicia com o princípio de dores, ou Terceira Guerra Mundial. São Mateus 24, 7, 8 O segundo período inicia com a manifestação da primeira besta, Apocalipse 13, 1, 10 O terceiro período inicia com a manifestação da segunda besta, ou anticristo, Apocalipse 13, 11, 18 E o quarto período inicia com a vinda de Jesus e a ira do Cordeiro, as sete trombetas das pragas e as sete taças da ira de Deus, Apocalipse 6, 12 E termina com a batalha do Armagedom, entre o Mar Grande e o Monte Santo Jerusalém. A Bíblia prevê uma guerra mundial, iniciada do norte de Israel. Nem a primeira, nem a segunda guerra mundial, foram iniciadas do norte de Israel. Mas a terceira grande guerra, iniciará dessa região, como previu Jeremias. E veio a mim, palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, Que é que vês? E eu disse, Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte de Israel. E disse-me o Senhor, Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Jeremias 1, 13, 14 Daniel 11, 11 Ouçam o que Jesus disse ao profeta Pedro II, de Santa Catarina, Brasil. Não vejo nada além do que só descontrole. 13 de novembro de 1998 A parousia das Nações Unidas virou-se numa cortina infernal. Derramando está sem controle o ódio de um contra o outro dentro de um país que se diz tão inteligente. Este povo manobra seus filhos para um grande holocausto. Mortes desnecessárias. O inimigo é que está no comando. Então, pela luz do meu poder, não devo impedir um ataque maciço. Um caldeirão fervendo continua cheio de gases mortíferos para destruir milhões de inocentes. Meus filhos amados, Para suportar a dor que virá é preciso orações. Muitas orações. Pois é a única arma que pode combater esta paz comprometida. O meu ósculo, que gostaria de derramar para impedir a vingança deste tirano, faz que seu ódio seja irreversível. Meus queridos filhos, uma guerra sangrenta está pronta para ser anunciada, vindo dos países de maior capitalismo, que só cresce para o lado deles pelos impostos tirados da pobreza. É isto que impede o meu ósculo de ser derramado sobre estas nações, onde o sangue dos inocentes é derramado a todo momento. Então, o absurdo virou contra eles mesmos, que quer dizer, morrerão pelas suas próprias consciências. No inferno, os demônios fazem festa para que seja tão logo este massacre. Esta é a dor maior aqui no céu, por terminar a maior parte da população queimados vivos numa chama que não se apagará pela mão do homem. É triste para mim que sou o vosso salvador, de ter que anunciar tudo isto. Mas, por outro lado, tão logo virá um novo dia. Então, dali por diante, ninguém se lembrará da dor que passou. Prometo, meus queridos filhos e filhas, que se continuarem na perseverança dos vossos costumes que aprenderam com seus pais, de dobrarem os joelhos para mim e se converterem o mais rápido possível do que tem de acontecer, muitos livres ficarão desses dias de tormento que estão para cair sobre a terra. Só peço que rezem, rezem sem cessar. Façam como eu fiz por vocês no deserto. Lá, implorei muito ao meu pai que quando chegasse este dia que o abreviasse pelos escolhidos, senão, não teria vivos para me receber nesta terra na minha segunda volta. No dia 29 de maio de 2008, disse Jesus também, A qualquer momento posso dar o fim e limpar toda esta sujeira diabólica. Ela vem mexendo com toda a estrutura da terra. O diabo está uma fera, um monstro que ainda a humanidade não viu e nem sentiu. A fúria dele quer destruir a minha igreja, como já vem enganando até os padres e bispos. É devastador o que ele vem fazendo na terra inteira. Todos que estão no céu, junto comigo, vivem me pedindo que tenha piedade dos mais fracos. Se eu deixar como está, a terra inteira vai sofrer com tanto derramamento de sangue. O juiz deste mundo, que não sou eu, e sim ele, o diabo, espalhou seus anjos infernais pelos países que têm armamento destruidor. Que irá matar milhões de vidas. Os próprios dirigentes de várias nações estão de acordo com este ato diabólico. Por isso, sofrendo estou, meu filho Pedro II. A minha cruz vem pesando cada dia que se passa, onde tu sentes um pouco em tuas pernas, mas não precisas ter medo, porque sei o que estou fazendo. Jesus. Feliz de quem acredita e divulga as profecias deste livro, a palavra viva de Deus, porque será chamado de Filho da Luz. tudo que é minha cruz. Eu sinto errado para a minha cruz, A verdadeira é tão sem tarde. Eu soube pernação para a minha cruz. Amém.